A Prefeitura de Januário inaugurou no dia 28 de junho mais um OBS, Unidade Básica de Saúde, no município. Uma manhã festiva para os moradores da Vila São João e servidores municipais. Pela primeira vez, a comunidade terá uma unidade de saúde instalada no próprio bairro em benefício da população, com oferta de saúde pública preventiva, conforme explicou o subsecretário de saúde, Jorge Neres. Onde vai ter o médico, o doutor Daniel, trabalhando, duas enfermeiras com exames ginecológicos. Nós vamos ter curativos, visita domiciliares desses profissionais de saúde, vacina. Onde nós tínhamos a nossa vacina, que seria feita na igreja da Vila São João. Hoje vai ser locado todos aqui. Então é uma grande conquista para essa comunidade. É um anseio que a comunidade esperava e hoje, graças a Deus, nós temos esse privilégio. Implantada com a estrutura de duas unidades do programa Saúde da Família e adequada às exigências para atender a população, a UBS vai acolher, além da Vila São João, outros bairros, incluindo o centro da cidade. O prefeito, o doutor Marcelo Félix, acredita que a chegada da UBS irá desafogar o atendimento do pronto-socorro. A finalidade é essa mesmo, é de aproximar mais um posto de saúde para o centro de Januária, porque nós só estávamos com a cobertura central da Barão, São Romão. E com esse posto agora, mais próximo da unidade de saúde, vai ter uma qualidade melhor de atendimento central dentro de Januária. Sem falar que o bairro da Vila São João e a Vila Viana era um bairro que estava muito deslocado na distribuição do atendimento de saúde. E eles estavam ficando muito descobertos. Apesar de ser central, a população estava descoberta. Então, nessa aproximação, nós vamos dar uma cobertura a esses bairros aqui e vamos dar o suporte ao posto de saúde. O objetivo é desafogar o hospital. Sim, inclusive muitas pessoas que chegam no pronto-atendimento, no pronto-socorro, elas reclamam, assim, que quando chegam para ser atendidas, aí a informação que elas têm é que o médico subiu, que o médico não desceu ainda, que o médico está lá em cima. O que acontece ali dentro do pronto-socorro? A questão, às vezes, é a logística de trabalho, né? Porque a realidade do trabalho do médico é muito grande. O médico que está lá, ele está para resolver todos os problemas, não é só o atendimento lá da recepção. Então, ele tem as enfermarias que ele tem que dar assistência, às vezes ele está na sala vermelha atendendo uma urgência, né? E uma urgência pode demorar 10 minutos, como pode demorar uma hora, né? Então, o trabalho do médico é muito complexo, né? A gente entende o anseio da população, porque quem está sofrendo quer ser atendido e atendido na hora, né? Mas, algumas vezes, o atendimento lá dentro está salvando uma vida que ele tem que estar naquele momento, porque às vezes é uma parada, né? É um atendimento mais urgente. Mas, o que é certo é que o médico, dentro do hospital, não falta médico. Nós temos sempre dois médicos no pronto-atendimento, né? Temos os especialistas sobre aviso. E a realidade é que hoje nós temos seis médicos lotados diariamente dentro do hospital. E agora, esses médicos que estarão fazendo esse atendimento, vai ser diário aqui o atendimento normal, de segunda a sexta? Como que vai funcionar nas UBS? Aqui é uma unidade básica de atendimento. Então, é atendimento, é oito horas diárias, de segunda a sexta. Antônio Alves Coutinho, representante da Associação Comunitária da Vila São João e Viana, se alegrou com a implantação da unidade. Para a gente, o posto de saúde está sendo instalado de suma importância para nós, para a comunidade. É uma esperança que a gente tinha. Então, sendo realizado hoje, essa inauguração do posto de saúde, que vai beneficiar toda a comunidade. Moradores também estão satisfeitos. Ah, estamos felizes, né? A gente fica feliz quando chega uma coisa nova para a comunidade, que não recebe nada, porque é a primeira vez, né? O vereador, Robertão do CESP, representante das comunidades beneficiadas, ressaltou a importância da unidade para os bairros. A população é extremamente feliz, né? Hoje, a gente propagando, estamos propagando uma saúde melhor em januária. E não só em januária, né? A população da Vila Viana, Vila São João, nós estamos super grato. Então, desde já, a gente já convida toda a comunidade, né? Para estar procurando a unidade, procurando a UBS, a partir de segunda-feira, às sete horas da manhã. E aí, elas já vão procurar os seus atendimentos, a enfermeira, os agentes, o técnico de enfermagem, e toda essa equipe vai estar aqui pronta para atender. E aí, a gente já vai procurar os seus atendimentos, Obrigado.